Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 23 de junho. Para reduzir o preço do feijão, que teve alta de mais de 40% nos últimos meses, o governo decidiu incentivar a importação do produto de países do Mercosul e também abrir novos mercados. Paola Diorti tem os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Paola. Olá, bom dia, Renata. A quebra da safra de feijão no Brasil, por causa de problemas climáticos, já levou a problemas no bolso do consumidor. E é por isso, depois dessa alta de 40% nos preços do produto, que o governo resolveu incentivar as grandes redes de supermercado a importar o feijão de países do Mercosul, como Paraguai, Argentina e Bolívia, que são países em que a taxa de importação já está regulamentada. O governo também estuda a importação do produto do México e da China. Vamos acompanhar mais na reportagem. O corredor do mercado chega a ficar vazio. Tem gente que vê o preço na prateleira e sai. Quem compra não está satisfeito com o preço do feijão. Eu achei caro, mas a gente tem que comprar mesmo. Os meninos não almoçam sem feijão. O aumento não foi pequeno. O preço do feijão disparou. Eu fico pensando nas pessoas, sinceramente, de classe mais baixa. Como estão fazendo para comer? O que? A base da alimentação é arroz e feijão. O feijão nesse preço ninguém mais tem condição de comprar. Em entrevista nesta quarta-feira, o ministro da Agricultura disse que o aumento no preço do feijão é reflexo da perda da produção. A expectativa de colheita da safra atual é que seja 10% menor que as anteriores. O feijão é plantado em três safras no Brasil. A segunda safra que começou a plantar em fevereiro e que devemos estar colhendo agora sofreu uma frustração de em torno de 10% da área da previsão de colheita que nós tínhamos. E isso, obviamente, o mercado percebe que vai faltar feijão ou que tem uma dificuldade de feijão. Nós acabamos tendo um aumento de preço de em torno de 41%. E para diminuir o preço do feijão, o governo está incentivando os mercados a comprarem o produto de países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai e a Bolívia, que por fazerem parte do Mercosul, estão isentos de taxas de importação. O estímulo que estamos fazendo é com as grandes redes de supermercados e também atacadistas para que eles possam buscar na América esse feijão para quebrar um pouco esse, se poderia chamar um monopólio, alguma coisa parecida na questão do feijão no Brasil. Normalmente, nós não temos estoque porque feijão é um produto altamente perecível. E segundo o ministro da Agricultura, o governo também está preocupado com o preço do milho e anunciou medidas para barrar a alta no valor do produto. Subir os preços mínimos para fazer com que os produtores se entusiasmem em plantar mais, um volume maior na primeira safra e também criar uma condição de importação no segundo momento, no final da primeira safra, para que não possamos deixar o preço passar muito para cima também do razoável. Renato, o presidente em exercício Michel Temer tem uma reunião com o núcleo institucional agora às 9 horas aqui no Palácio do Planalto. Participam dessa reunião alguns ministérios como a Casa Civil, Planejamento, Ministério das Relações Exteriores e o tema são as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ao meio-dia, o presidente participa da cerimônia de sanção da lei que disciplina o processo e julgamento do mandado de injunção individual e coletivo. O mandado de injunção é um mecanismo que está previsto desde a Constituição e que não havia sido regulamentado até agora e que serve para aplicar leis relacionadas aos direitos da cidadania e de nacionalidade com relação à cidadania, como, por exemplo, o direito à greve. No início da tarde, às 15 horas, Temer participa da cerimônia de entrega de credenciais de embaixadores residentes em Brasília, entre eles os embaixadores da Colômbia, da Argentina e da Mauritânia. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E os incentivos à economia, como a abertura de mercado e o apoio financeiro para os estados, foram alguns dos assuntos discutidos na primeira reunião do chamado Comitê Econômico do Governo. O grupo, que tem a participação de 10 ministérios, também vai apresentar ao presidente, em exercício Michel Temer, ações para a retomada do crescimento econômico do país. Foi a primeira reunião de um dos grupos setoriais de coordenação que estão sendo criados para discutir questões de governo de forma integrada. No encontro do chamado Comitê Econômico, que envolve cerca de 10 ministérios, ficou definindo que as pastas vão apresentar, em 15 dias, propostas ao presidente em exercício Michel Temer para ajudar na retomada do crescimento econômico. Isso se enquadra dentro de uma sequência da política econômica, que começa com as ações de estabilização fiscal, que já foram anunciadas, e outras que estão também sendo discutidas dentro do governo, no sentido da redução das despesas, do melhor controle, maior qualidade do gasto. Essas iniciativas estão em andamento e serão continuadas, porque o entendimento da política econômica é de que a estabilização fiscal é a base do desenvolvimento econômico. O ministro Diogo Oliveira falou também sobre o apoio financeiro para despesas com segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, os 2 bilhões e 900 milhões de reais devem ser transferidos nos próximos dias e a verba da União vai liberar recursos próprios do orçamento do estado para serem usados em outras áreas. Isso está acordado, será executado tão logo nós tenhamos a autorização orçamentária para fazer essa transferência, o que deve ocorrer nos próximos dias. E quaisquer outras questões deverão ser discutidas após. O fato também é que ao ter esse aporte de recursos nesta área de segurança, evidentemente que isso libera recursos do próprio estado que ele vai poder alocar em outras áreas para atender essas situações mais prementes. O ministro da Casa Civil falou ainda sobre a postura que o governo vai adotar em relação à Oi. A empresa de telefonia entrou com um pedido de recuperação judicial. A Oi tem 70% do mercado de telefonia fixa e 18% da telefonia celular. Qual é a nossa missão como governo? Nós temos que, um, garantir a manutenção de serviços com qualidade durante este processo de pedido da Oi e ver o que o Poder Judiciário vai decidir. Nós temos que garantir os direitos dos consumidores. Nosso interesse maior é preservar todos os empregos que a Oi hoje tem no Brasil, que são tantos, e também, na medida da legislação brasileira, preservar o direito dos investidores. Durante a posse do novo presidente do IBGE, o presidente em exercício Michel Temer voltou a defender o corte de gastos para equilibrar as contas e dar mais eficiência ao Estado. O presidente da República em exercício Michel Temer destacou os esforços que o governo vem fazendo para cortar gastos e dar mais eficiência ao Estado, como a redução de cargos comissionados e a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Quando nós propusemos a limitação dos gastos públicos, permitindo que o acréscimo de um ano para outro seja apenas o acréscimo relativo à inflação, estamos segurando os gastos públicos, mas, ao mesmo tempo, vocês sabem, convém recordar, porque foi noticiado há poucos dias, que nós eliminamos recentemente 4.200 cargos de livre nomeação. Além disso, ainda apoiamos mais 10.200 cargos que tinham funções gratificadas, eram funções gratificadas e tiramos as funções gratificadas, ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte no governo. O presidente Temer também comentou o ajuste da dívida dos Estados, anunciado nesta segunda-feira. A União suspendeu o pagamento da dívida até o fim deste ano e, a partir de janeiro de 2017, vai dar desconto nas parcelas por 18 meses. Fizemos um ajustamento dessa dívida, reduzindo-a sensivelmente e dando, por assim dizer, um grande respiro para os Estados brasileiros. Em contrapartida, solicitamos, e os Estados concordaram, que também lá haja um teto dos gastos públicos. Portanto, esta é uma questão que vai tomar conta, por assim dizer, da federação. As declarações do presidente Michel Temer foram feitas durante a cerimônia de posse do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Paulo Rabelo de Castro. O novo presidente do IBGE destacou o papel da instituição, que completou 80 anos na construção de uma democracia mais eficiente. O IBGE, por excelência, é uma grande vacina, o antídoto para a democracia ou contra a democracia sem eficiência e a eficiência sem democracia. Porque ele vai suprir o cidadão das informações que falam muito mais habilitado a fazer as suas escolhas políticas e as suas escolhas individuais. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades em sua família.